Música Vira morena, fruta diva, estriporana, caldo de canacaiana, vou lhe desjuntar Vira morena, fruta diva, estriporana, caldo de canacaiana, vou lhe desjuntar Morena, topigana, eu quero teu sabor Morena, topigana, eu quero teu sabor Música Da manga rosa, quero gosto, o som, melão, maduça, é por ti, meu amor Tabor de carvadeiro, olha nosso, esse travou de um bocadinha Série macia, é carne, tem cajinha, salivador, gostinha, meu doutor Vira morena, fruta diva, estriporana, caldo de canacaiana, vou lhe desjuntar Vira morena, fruta diva, estriporana, caldo de canacaiana, vou lhe desjuntar Morena, topigana, eu quero teu sabor Música Morena, topigana, eu quero teu sabor Música 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 Morena, topigana, eu quero teu sabor Música Morena, topigana, eu quero teu sabor Música 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 Só faço, vai confiar a profecia do cia, que vira a expressão e a loja, a expressão vai vir a mar da coração, no meio de cabudinho a também vir a expressão, vai vir a mar da coração, no meio de cabudinho a também vir a expressão. Adeus, meu irmão, casa nova, só fé, adeus, vilão, arcado, tem o rio Chimbolim, debaixo da água lá se vai abrir, se afogar por cima do cachoeira, o gaiola vai sufrir, vai ter barragem, os nossos rios para o Brasil, o povo vai se focar, se afogar, se afogar, se afogar, se afogar, se afogar. Adeus, meu irmão, casa nova, só fé, adeus, meu irmão, casa nova, só fé. Música Adeus, meu irmão, casa nova, só fé, adeus, vilão, arcado, tem o rio Chimbolim, debaixo da água lá se vai abrir, se afogar por cima do cachoeira, o gaiola vai sufrir, vai ter barragem, os nossos rios para o Brasil, o povo vai se focar, se afogar. Música Música E aí